E as escolas da Rede Municipal de Ensino de São Carlos começaram a fazer o cadastramento para o reconhecimento facial dos alunos. O sistema será implantado nas 62 unidades para controlar a frequência dos estudantes e ampliar a segurança. A nova tecnologia oferece também dados sobre a vida escolar do aluno, como notas, matrículas e transferências. O investimento será de pouco mais de 2 milhões de reais com recursos próprios do município. E os equipamentos devem começar a funcionar em até 45 dias. Então, as crianças vão chegar na escola, vão passar pelo sistema, vai ser feita uma chamada de estudantes, os pais terão acesso no tempo real, se a criança está na escola ou não. E nós, enquanto equipe gestora, queremos também esse acesso a esses dados, para poder depois precisar uma buscativa desses alunos, caso esteja faltando. Então, o que vem é agregar no sistema nosso de controle de presença e também no controle busca ativa dos alunos que estão ausentes da escola. Por meio dele, nós vamos conseguir registrar a frequência de nossos alunos e imediatamente os pais serão acionados via SMS, sabendo que seus alunos entraram na escola e estão em segurança. Também é possível linkar diretamente com o conselho tutelar para aquelas hipóteses de inúmeras ausências injustificadas, onde a gente precisa fazer a busca ativa dessa confiança para apurar o seu bem-estar. Então, é realmente para tranquilizar a insegurança e agilidade institucional para os nossos gestores.